Olá, o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba Capivari Jundiaí Consórcio PCJ é uma associação de usuários da água criado em 1989, mantido por prefeituras e empresas e visa garantir água em quantidade e qualidade para a sociedade. O seu trabalho permitiu a criação de legislações como a Política Nacional dos Recursos Hídricos, Política Estadual dos Recursos Hídricos, Política de Saneamento de Resíduos, entre outras. Em nossa região, no PCJ, saltamos de 3% para 78% de tratamento de esgotos. Temos 250 mil alunos de educação ambiental por ano e estamos participando das ações do Pacto Global e garantindo água em quantidade e qualidade para combater crises, tais como a do Covid-19.